Hoje nós estamos aqui em uma audiência pública com o deputado Duarte Júnior, onde nos garantiu o direito da nossa isenção de IPVA e licenciamento. Para você, mototaxista, que tem placa vermelha e que está legalizado, por isso precisamos nos legalizar para que a gente tenha adquirido esse nosso direito, que já está garantido por lei. A solicitação do benefício será feita pelo portal da Cefaz, ou seja, pelo site da Secretaria do Estado da Fazenda. Feito isto, a Secretaria da Fazenda vai conceder a isenção e automaticamente o Detran toma conhecimento via sistema. A gente está diante de uma importante conquista, mas não há protagonista, não há super-herói. Não existe ninguém aqui melhor do que outro alguém. Juntos nós somos mais fortes. Por isso eu trago aqui em conclusão uma indicação parlamentar para a redução das taxas, para a habilitação dos concursos públicos. Eu acredito muito que nem todos os políticos são iguais. E que o senhor está comprovando mais uma vez que eu posso confiar que existem políticos bons. Você é um deputado que está trazendo um exemplo, não só para o Maranhão do Brasil. Gostaria que surja outros deputados com caralho, com responsabilidade, segundo o seu pretendo. Vou dizer que não é o melhor, só o Maranhão do Brasil. Quero agradecer primeiro a Deus, e todo o povo de Maranhão, nosso governador, nosso deputado de Chabalalo, Baixa e Junho, que agora a nossa lei, que tanto esperava em tantos tempos, de 20 anos, é uma taxa de Fácaval, do nosso sindicato, junto com a FISIMOTO, junto com a nossa presidência de marketing, que agora foi aprovada, é a isenção do IPVA e licenciamento. Muito obrigado, que junto nós somos mais fortes.